Raimundo Roberto Barbosa, mais conhecido como Beto Barbosa, nasceu em Belém no dia 27 de fevereiro de 1955. Passou sua infância entre a capital do estado e a cidade de Salinas, onde aproveitava as férias da escola. Gerenciou um dos negócios da família, as lojas Bagdá, porém sua verdadeira vocação era a música e se transformaria no popular rei do balanço. A oportunidade surgiu em uma noite de inspiração, na qual Beto resolveu se divertir num karaokê na cidade onde morava. Nessa época, os karaokês eram uma febre. Enquanto se divertia cantando, foi observado por Ilson Souto Júnior, diretor da gravadora continental, que passava por Belém à procura de novos talentos. Beto Barbosa cantava Canteiros, poesia de autoria de Cecília Meireles, transformada em música por Fagner. A carreira teve início efetivo com o surgimento do primeiro movimento de ritmo brega no Pará. Com ele, apareceram outros nomes como Alipio Martins, Juca Medalha, Luiz Guilherme, Tex Max, Moura Costa, Francis Dalba, Miriam Cunha, Carlos Santos, Aris Santos, entre outros. A partir do lançamento do primeiro LP, foram diversas apresentações no programa regional TV Cidade, em Belém e na Rádio Ralonde, a primeira a tocar esse ritmo regional. O Pará ficou pequeno para o sucesso de Beto Barbosa e Beto lutou para Fortaleza. No Ceará, antes do sucesso, passou por maus pedaços, sem, entretanto, desistir do seu sonho e acreditar no seu potencial. Com perseverança, talento e fé, começou a ser notado. Passou por clubes populares e depois foi chamado para animar campanhas políticas. Suas músicas começaram a fazer sucesso tocando nas rádios, virando febre musical e lotando as casas de show. Em evidência, lançou o quarto CD pela gravadora continental. Foi uma verdadeira explosão no Norte e Nordeste e depois em circuito nacional, quando uma de suas músicas, A Docica, fez parte da trilha sonora da novela Sexo dos Anjos, da Rede Globo. Em seguida, veio o sucesso Preta, também trilha de uma novela global. Começou a participar de vários programas nacionais de TV, do Micão do Faustão, Show da Xuxa, Clube do Bolinha, Raul Gil e muitos outros. E, por tabela, a fazer shows por todo o Brasil. Fez shows em grandes casas como Canecão, Imperador e Olímpia. Continuou gravando grandes sucessos até que, em 2001, Beto Barbosa fez uma turnê pelos Estados Unidos, realizando seis shows. Foi indicado ao Prêmio Grammy por seu trabalho, forrodeirando. Em doze faixas, misturava estilos e ampliava ainda mais o número de fãs. Em 2005, Beto Barbosa gravou o CD Overdose de Amor, com grandes hits de sua carreira, e presenteou seu fiel público com a inédita música que dá título ao CD, em parceria com Elias Muniz. Beto Barbosa passou por grande tristeza em 8 de outubro de 2010, quando sua filha, Monique, morreu aos 28 anos de idade, no Pará. Vítima de uma bactéria não identificada Em janeiro de 2019, Beto Barbosa fez uma cirurgia para a remoção da bexiga e da próstata, órgãos diagnosticados com câncer, em junho do ano anterior. O câncer diminuiu 90% após a quimioterapia.